Boa tarde pessoal, TGR Bruno Koff aí, novamente, trazendo uma gameplayer, dica, combos e macete da Koffee 2002. Novamente, utilizando o emulador e ZKoffee, eu gosto dele por causa dessa função aqui, que mostra o direcional e os botões que eu vou estar usando aqui, vai estar passando as dicas, os combos para vocês aí, os macetinhos do Koffee. O personagem de hoje vai ser o Takuma, um personagem muito querido aí também na Koffee, não só na 2002, mas em várias Koffee. Ninguém que eu vou estar batendo aqui, não faz, pode ser que eu vou pegar um do time dele mesmo, o Ryu. É... Tá, pô, tudo ativado aqui. Deixa eu ver, tá, tá normal. Aqui dá pra estar passando o Takuma. A Kuma é só a magia, né? Essa Koffee ali não manda o Aduguin, né? A magia, né? É só o vento só. Aqui é um golpe bom também. Tá afastando o adversário aqui, né? Você tem um posicionamento aqui, ó. Uma distância boa, né? O cara vai pular alguma coisa, você vai estar fazendo o fraco forte. Às vezes acaba neutralizando o pulo do seu adversário. É... Esse golpe do Takuma aqui também, né? Pra quem não sabe, quem souber usar esse golpe aqui, ele é muito excelente. Ele... Ele tem um... Ele tem guard, né? Ele bloqueia. O cara pula batendo, você sabe do tempo que o cara vai acertar o pulo no C. Esse ataque você vai dar só pra mim tá fazendo pular. Você acerta ele no... Vem na hora que o cara vai cair batendo, né? Aí ele pega, ó. Vem na hora que o adversário vai acertar o golpe no C. Ele bloqueia e acerta o adversário. É um golpe de bloqueio, né? E acerta também. Uma... Vamos lá. Isso é bom, né? C e D dele no alto também. Então é um golpe excelente, que é um C e D muito reto, né? É muito forte esse golpe do Takuma. O pessoal usa bastante também, né? Tem que saber usar, né? Pra tirar os golpes. Costuma tirar bastante golpes do C e D dele, né? Que ele é muito forte. É... Tanto o soquinho fraco quanto o chute. Lembra muito da Angel, né? Que eu expliquei lá na Gameplayer dela. Pra tá tirando os golpes no alto, né? Eu gosto de usar o chute fraco, né? Às vezes você sai... Você tem que saber o jeito de tá apertando no alto, né? Você tá lá, o cara tá sempre... Você tá pulando e você não consegue ganhar do seu adversário no alto. E no que você pula, ele ganha. Porque às vezes ele sabe o jeito que você pula. Mesmo que você tá pulando devagar ou com sombra, ele sabe que você pula e aperta depois. Então ele já sai do chão apertando. Aí você tem que tá usando a mesma manha, né? Que é saindo a sombra, né? Tanto o baixo quanto o alto, né? Pressionando assim, ó. Tanto no C e D também, né? O jeito certo de tá atirando os golpes, né? Quando você tá ligado pro adversário, ele já sabe o jeito que você usa o seu pulo, né? Ele prestou atenção lá e tá vendo como é que você tá usando. Aí ele corta a face. É... C e D tanto no alto quanto no chão, né? Que é bom também, né? Pra tá afastando o adversário. Você tá aqui dando C e D. É... O pessoal usa bastante isso, né? Porque esse golpe do Takuma aqui que é muito bom, né? Muita gente de Takuma tá ali assim, né? Você dá um C e D e faz isso, ó. Ele vai mais pra frente, ó. Se eu fizer só um C e D normal, ó. Fizer assim, ó. E aproxima mais. É o pessoal gosta de usar, né? Às vezes o cara pula, né? Ele pula, talvez o C e D neutraliza o pulo dele. Vocês giram. Às vezes não tá na distância e acaba pegando isso daqui. Só que não pode ficar usando na loucura não, pessoal. É um golpe bom. Só que tem que saber usar. O pessoal usa bastante. Esse golpe dele tem o fraco também, né? Fraco. Aí esse golpe do Takuma dá pra tá emendando, né? Na sequencia, né? Tanto aqui no soco, né? O fraco também, né? O ideal é acertar e emendar com forte, né? Se você acertar, né? Uma setinha aqui, né? Que o pessoal usa também com o Takuma, né? Você pode tá fazendo assim, ó. O ideal. Pula neutra. O ideal é tá fazendo com o chutinho só aqui, assim, ó. Mas se você acertou neutro, é bobeira tá fazendo isso, né? Eu uso muito assim, né? Pra garantir que vai acertar e não ter falha, né? Pula neutra, ó. Faz a frente aqui, ó. Frente B, né? Pra quem não sabe, é só dar o chutinho frente B, ó. Aí você vem na giratória forte, ó. Pula neutra ali, ó. Tá sem barra, né? Compensa você tá fazendo esse. Pula aqui em cima também, ó. Fazendo assim, ó. Se você quer fazer um agacinho aí de dar o sopro, né? Aqui, né? Você pode tá fazendo assim também, ó. É. Outro golpe bom do Takuma também é esse golpe, ó. O que eu vou fazer aqui, é fato. Muita gente cai. Mesmo sendo um golpe meio lento, o pessoal acaba tomando. O que eu tenho o costume de fazer? Pula aqui, ó. Pula em cima, o cara acha que eu vou vir embaixo que vai fazer isso, ó. Tá fazendo isso daqui, ó. Pra tá pegando ele. Boa tarde, pessoal. O TGR pulo no KOF aí. Novamente. Trazendo uma gameplayer. Pegando no KOF, né? Pra quem não sabe, esse golpe é que ele abre a guarda, ó. No KOF 2002. Novamente, né? Utilizando o enulador e ver que resolveu. O que que eu faço? Eu pulo no cara aqui, né? Vou tentar uma filha, né? Porque eu vou direcionar aí os botões que eu... Já faço daqui, ó. Tá passando as ilhas. Entendeu? É. Abre a guarda. Não tem boi, o pessoal toma. Ou você derrubar e faz aqui, ó. Takuma. Ele levanta defendendo. Personagem muito feliz também. Ou se ele... Dependendo do personagem. Se ele não tiver Shoryuken, você esquivar dá pra você bater nele. Às vezes tem que ser o... Porque tem o tempo certo, né? Se você fizer no tempo errado. O cara tiver com um personagem de agarrão no time dele mesmo. Ou de Shoryuken. Ou as vezes até te levanta catando mesmo. Eu tenho que acertar o tempo pra tá fazendo. Você pode tá finalizando de várias maneiras, né? Tá. Pelo solto especial. Você vê o que você acha melhor. Eu costumo fazer isso, né? Guardar bar. Fazer só assim. Ele não manda... Ele não manda o solto em frente. Ou a dugma. Ou a magia. Só o vento, só. O que é um golpe bom também. Tá afastando o adversário aqui, né? Tem um posicionamento aqui, ó. Uma distância boa, né? O cara vai pular alguma coisa, né? Como o pessoal usa bastante, né? Depois que você acerta. O neutralizando os dois chutes são adversários. Pra quem não sabe, é um atalho, né? Você vê o pessoal usando esse golpe também, ó. Pra quem não sabe. Se você usar esse golpe aqui, ele é muito excelente. Ele tem um... Ele tem guarda, né? Ele bloqueia. Nem saiu. O cara pula batendo. Você sabe o tempo que o cara vai acertar o pulo. Tá vendo? É um atalho, né? Você dá... Você vai dar o chute. Fazer o frente pro lado. Fazer o especial. Você não tá fazendo o especial. Vai dar o chute, mas de pra frente, ó. Aí ele... Rápido. Se você fizer além, tá? Ele sai atrasado, vai acertar o golpe no C. Ele bloqueia e acerta o adversário. Aí sai daqui, aí você volta só no golpe de bloqueio e uma pra trás pro sopa. E acerta também. E já vem no especial. Eu gosto sempre de tá fazendo com um, né? Eu vou fazer com dois. Um CID dele no alto também. É um golpe excelente. Que é um CID muito reto, né? Deixa o time fazer uma mais de perda no chute, né? Aí ele sai aqui, ó. Aí você volta só no meio do sol também, né? Tem que se até usar, né? Pra tirar os golpes. Costuma tirar bastante golpes do CID dele, né? Que ele é muito forte. É... É bom que você tá usando, né? Às vezes quando você acerta o outro chute, né? Lembra muito da Eve, né? Por isso porque é quando você pula dela. Pra tá tirando os golpes no alto, né? Eu gosto de usar um CID fraco, né? Às vezes você sai... Você não percebeu a pessoa que tá apertando no alto, né? Você tá... Olha o cara sabe como é que você tá pulando. E você não consegue ganhar do seu adversário no alto. Se você não quiser saber direto, direto não tem detalhe, né? Porque às vezes ele sabe o jeito que você pula. Mesmo que você tá pulando devagar... Especialmente. No sono, ele sabe que você pula e aperta depois. Especial. Então ele já sai do chão apertando. Aí você tem aqui, ó. Tá usando a mesma mãe, né? Sai do chute nas costas, né? Sai do chute nas costas, né? Ele cai muito fácil nas costas. Ele tá pulando assim, ó. Tanto que o CID também, né? É só você pular aqui, ó. Por isso aqui no alto. Tirando os golpes, né? Quando você tá engatando o adversário, ele já sabe que isso cai muito fácil, né? Vindo aqui é bom descontar no celular e tá vendo como é que você tá usando. Você garra o adversário. Você dá rasteiro aqui, ó. CID tanto no alto quanto no chão. Você dá um pulo aqui, ó. Que é bom também, né? Pra tá afastando o adversário. Você tá aqui, dá um CID. Esse acertinho, ele tá caindo bastante isso, né? Porque esse golpe do Takuma aqui que é muito bom, né? Tem que posicionar no alto. O Takuma tá ali assim, né? Você dá um CID e faz isso, ó. Ele vai mais pra frente. Só que você dá um CID normal, ó. Tá fazendo de novo, né? E a defesa do cara mais. Você faz pra cair na frente, só cair nas costas. O cara pula, né? Ele pula, talvez o CD não atualiza o poder. Ele tá levantando. Você tá na luta do jeito que você quiser, né? Só que não pode me ir usando na loucura não, pessoal. É um gol pra frente pra ele dar o correlado especial. Você vê o que é melhor que você tá fazendo, ó. Só usa bastante. Esse golpe dele tem um fraco também, né? Tá? Uma. Aí esse golpe do Takuma dá pra tá emendando, né? Na sequência. Pula nas costas dele. Tem um soco. Tem um fraco também. O ideal é acertar. Tem um dado forte, então. Se acertar, né? Mas ele sai do adversário, né? Ele sai do adversário, né? Ele só usa. Você faz a finta quando ele tá de errado. Você pinge pra pular nas costas e faz pra cair na frente. Dá pra você controlar o pulo, né? Faz pra cair na frente ou faz pra cair nas costas? Pula mesmo. É bom quando pega assim. Faz pra cair na frente, ó. O ideal é você fazer o alterno. Faz pra cair nas costas. Tem que tá variando. Sucesso. Se acertou ali, você viu o que você quer fazer. Pra poder ele tá fazendo isso, né? Você pode tá fazendo um esqueminha lá, né? Pra garantir que vai acertar. E ele não defalha, né? Pula neutra. Faz a frente aqui, ó. Frente B, né? Pra quem não sabe. Dá um chutinho frente B, ó. Mas ele na giratória forte, ó. Pula neutra ali, ó. Tá encaixando aqui na 100 bar, né? Com certeza você tá fazendo esse. É um esquema aqui em cima também, ó. O cara baixado aqui, ó. Tá fazendo ele de uma maneira fácil. Tá acertando o suco, né? O que você tá fazendo? Ou você pula neutra. Ou você consegue pegar o cara. Ou que seja, ele... Às vezes tem dificuldade pra dar o soco, né? Correr. Dar o soco, estourar, correr. E tá fazendo a sequência de soquinho. O que eu vou fazer aqui, ó. Pra puxar em especial, né? Pra puxar em especial, né? Pra puxar em especial. Pra puxar em especial. Pra puxar em especial. É um esquema aqui, ó. De estourar. Não sei com um golpe meio leve. E faz outro. O que eu tenho o costume de fazer. Pula aqui, ó. E vai dar outro em cima. O cara acha que tá mais um soquinho especial. Tá fazendo isso, ó. Aí que eu tenho o costume de tá fazendo um cota-cuma. Isso daqui, ó. Tá vendo? Ele já saiu automático. Pra quem não sabe, esse golpe aqui, ele abre a guarda, ó. O que você tá fazendo isso? O que eu tenho o costume de fazer, né? O que eu faço? Se eu pulo no cara aqui, né? Pra tentar uma fina. Pula neutra. Aí você faz, ó. E afasta aqui, ó. Entendeu? É, abre a guarda. Não tem banho. O pessoal toma. Ou você divulgar, né? Faz aqui, ó. Ele levanta defendendo. Ou se ele, se ele... Dependendo do personagem, se não tiver Shoryukin, você esquivada pra ser. Você dá uma esperradinha, né? Pra fazer nenhum seu guile. Mas você tem o tempo certo, né? Se você fizer um tempo errado. Então eu tivesse um personagem de agarrão, né? Ou de Shoryukin. Ou de choryukin. Ou as vezes ele até te levanta, catando mesmo. Eu tenho que... Acertar o tempo. Pra tá fazendo. É, mas você pode tá finalizando de várias maneiras, né? É, nem que eu tô errando. É que não... Eu costumo fazer isso, guardar barra e fazer só assim, é o jeito mais fácil, para quem tem dificuldade de estar fazendo estourado no conga, se você acerta o chute, o soco, aí a pessoa não consegue dar o soco, estourar e correr e está fazendo o conga, o pessoal usa bastante, depois que você acerta o correr, dá o chute de chute e faz isso, é um atalho, o cara está em pé aqui, você vê o pessoal usa isso aqui no contra, e está fazendo esse jeito, sai o especial, esse esquema aqui também, e não saiu, é um atalho, o chute você está fazendo o especial, quando você chute mais de frente, você acertou em pé e o cara está em pé aqui, você vai vir no chute aqui, ele vai fazer rápido, e aí você bota só na mão, eu faço o overhead direto, vai estar fazendo o conga, o que eu faço para ficar mais fácil para mim, não está fazendo a difícil, depois que eu acerta o overhead eu posso sempre estar fazendo com um, mas eu vou fazer com um dois, no cabelo, vou correndo um soquinho e faço o especial, com dois também dá para fazer assim, você faz uma magia para fazer um chute, aí sai aqui, aí você bota na meluta e o soco, é meio esquisito fazer os dão de chute com um aqui, lá na de mão, pula a meluta, é bom que você está usando, você consegue fazer assim, quando você acerta em cima, não vai fácil, é para estar correndo, tenta no lado, você pula neutro, o chute no soco tem que fazer, aí você vê o que você acha melhor, você pula neutro, você vai bater embaixo, faz assim, você vê uma pessoa fazendo, você já sabe como é que funciona agora, é atalho, se você quiser fazer direto, direto não tem atalho, você faz aqui, tem que ter treino, o especial é nada difícil, o chute é um aqui, mesmo que seja básico, é bom você sempre estar treinado, o Takuma, que é que faz muito, portanto, na época que eu estava com o Takuma 2, eu acabei aprendendo muita coisa, cai muito fácil nas costas, o Takuma está meio enferrujado, o Takuma cai demais, é só você pula aqui, você passa o mesmo alto, olha lá, o chute, vai fazer o dedo aqui, pulou, eles caem muito fácil, vamos ver que é bom eles quando, você gala um soquinho, você gala um adversário, você arrasta ele aqui, porra, dou um soquinho, faço a distância de um pulo aqui, quem não sabe, não sei se ganha, deu frente, eu passo assim, deu frente, já cai na hora e já pulou, está vendo, mas tem que pressionar no alto, se faz de novo a defesa do cara, você faz para cair na frente ou cair nas costas aqui, olha, ele está levantando, você finaliza do jeito que você quiser, eu também, ele já está baixado, você consegue acertar um pulo na sujeitinha, eu gosto de cair na minha lua para frente para ele dar um velado especial, você vê o que é melhor que você está fazendo, está fazendo assim, o que mais, já dá um especial, você acerta aqui uma, explodiu mesmo, pulou nas costas dele, você pega nas costas, já vai estar fazendo, qual que é o movimento do combo, eu sempre uso a distância de um pulo no alto, e sei do adversário, você faz a finta quando ele está de abate, depois que você bate soco, faz para cair na frente, corre, dá para você controlar o pulo, dois em pé, um abaixando, faz para cair nas costas, é bom quando pega assim, então faz para cair na frente, aliás, você vai cair nas costas e seleciona o perna, faz para cair nas costas, então é bonito né, o Takuma né, depois disso você vê o que você quer fazer, usa atalho, ele toma, foco, se ele defende ele toma, treço aqui e passa o comando especial, sem atalho, sem nada, se não o esqueminha aqui, está encaixando aqui o lucro, o HSDM, aqui ó, é um esquema bom né, quando pega o cara e passa aí o HSDM, a gente está fazendo a barra, de uma maneira fácil, depois desse movimento, ele está tirando bom dano, que você faz um H5, onde você consegue pegar o caça, ou que seja, as vezes tem dificuldade para dar um soco né, correndo, dá um soco, estourar, correr e está fazendo a sequência de estourar, eu falei no vídeo, você está puxando o exercício do máximo de dificuldade, o que você pode estar fazendo para passar, deu um esquema de estourar no B, você dá B e faz o outro B, o Lúmero utiliza o seguinte movimento para dar outro chute, então você dá mais um soco, o que você faz? O que você fez frente, você já tem que estar fazendo isso, faz frente, vai dar meia lua para frente, o que estoura, faz meia lua e aperta os dois que estoura, vai sair automático já, vai fazer isso, você está dando um chute, se você fizer só assim, vai sair esse golpe, aí o que eu faço? No momento que você estoura, você fez a frente, fez a meia lua para frente, você estoura, você já aborta com os dois já, fez assim, estourou né, assim ó, estourou, os dois, depois o frente, aí o que você fez assim, estourou, você já aborta na magia para trás com os dois socos, aí vai estar saindo o grupo sem estar mostrando a barra, tem que dar uma esperadinha, ele não pode fazer em seguida para estar saindo, mas é assim, pula neutra, falta acertar, tem muita gente que pergunta aí, que não sabe como está fazendo, vai ter uns personagens que é mais difícil estar fazendo, você tem que fazer o movimento para deixar neutro, é o esquema que eu te falei da magia, mas só dá uma Dug, igual que tem magia, para quem não sabe, quando você faz o atalho para sair algum grupo sem mostrar barro, se você fizer para trás, é o jeito mais fácil de fazer para trás para agitar e fazer sair do grave, se eu quiser só para frente, você acerta o chute, se você fizer para trás, a pessoa não está com um atalho, às vezes tem um comando, se você quer fazer uma personagem no comando, no atalho ele tem algum golpe que sai, o que você faz, você faz para trás, faz para trás, estoura e faz um movimento para estar completando o macetinho, desse jeito. acho que do Takuma, acho que é isso, o Snake como é que faz, aqui você está mostrando a barra, novamente, mesmo se sair atrasado, brilhar do ar também vai pegar, o cara está abaixado, não tem segredo nenhum, tanto você vir correndo do overhead, ou você vir tudo em cima do cara, vai ver, ele se acertou em pé, mas não mostrando para todos, o cara está em pé aqui, aliás, vai vir no chute aqui, eu quero mostrar, o que eu tenho a maneira de fazer também, vou aqui, faço overhead direto, para estar fazendo o ponto, o que eu faço para ficar mais fácil para mim? para não estar fazendo nada de fute, mas para acertar o overhead, é uma história assim, para entrar na guarda do seu adversário, eu vou fazer um soquinho e fazer o especial, você pode estar mais ou menos assim, quando você está defendendo o macete. Ele está meio esquisito, ele está fazendo assim correndo, ou está fazendo assim, olha, de novo, pula neutra, eu costumo fazer assim, para ficar mais fácil, é para estar correndo, então dá dois chutes, um soquinho, um soquinho, um soquinho fazer, e está caindo o neutro, você pula neutra, você vai bater embaixo, assim, vai desse jeito, ou está no soquinho e um chute, um soquinho fazendo especial? É mais um macete para estar enganando, né? Mas às vezes o cara abaixa, tem que ver se você tem que ir na intenção de estar pegando ele em pé, mesmo que seja baixo, você vai na intenção de estar pegando ele abaixado, porque às vezes o cara é automático, você vai equilibrar os dois, é porque você pula neutra, ele vai cair neutro, né? Eu estou meio enferrujado, né? E quem joga cofre nunca esquece os macetes, né? Por exemplo, pulou na cabeça, o cara defendeu em pé, você deu o soco, estourou, aí viu o seu pulo e ele abaixou, né? Aí você faz, você cai na cabeça de novo, estouro, dou um soquinho, passa o outro, HSDM, né? Quem não sabe, não é assim, é pegar no frente, eu faço assim, eu dou frente, estouro e já corro, está vendo? Quem saiu, confortei, estou fazendo o tempo certo, tem um cara a fazer automático, né? Você dá o soco, quebra, em vez de você pulando, e aí você vai cair em outro e cria para estar fazendo a sequência. Meio chatinho de fazer, né? Mas é um macete para estar enganando ele também. Isso também, a gente vai ter abaixado lá, você consegue fazer um combo mais bonito. O cara baixa, né? Automático, você vem assim, isso tem que estar variando nesse final, sempre eu vim falando, faz o que sempre está variando nos macetes. Faz para cair embaixo, faz para cair em cima. Explodiu mesmo, é. Você pode estar fazendo assim também, que o pessoal cai depois da estourada, qualquer movimento que você vai fazer. Eu sempre uso a distância do pulo, porque eu sou pulo e já estava fazendo o especial. O pessoal cai também, depois que você bate soco, você estoura, Corre, aí faço dois empens abaixado, faz direto, faço o especial. Dá soco especial, você vê o que é melhor que você está fazendo. Toma de estar com a barra estourada, começa a dar soco especial. Um combo mais bonito, né? O Itakuma, né? Eu acho que ele está pegando, não usa ataque, não usa nada, soco, personagem mais básico, né? Três soquinhos, faço como é uma distância especial. Sem atacar, eu já passei já. Se tinha alguma coisa para estar passando, e fugiu da mente já. Aqui, ó. Se não é que o ataque é o negócio dele para sair o HSDM, sem estar mostrando a barra. O pessoal cai bastante no saco. Depois desse movimento aqui, é esse daqui. Você está aqui no posicionamento bom, o cara pulando na sua cabeça, o que você faz? Eu corro aqui, ó. Eu pulo para as costas, viu que o cara pulou, eu corro, ó. Cata ele do outro lado aqui, assim, ó. Como eu falei no vídeo, no vídeo do máximo, né? Vai estar fazendo com vários personagens. Tem só saber os atalhos, tem só saber os atalhos, ó. Você viu que o carcoula, você corre, ó. No carcoula, utiliza o seguinte movimento para estar fazendo isso daqui, ó. Você fez frente? Cata ele abaixa lá, do outro lado. Você fez frente, você já tem que estar fazendo isso, ó. Faz frente, vai dar a meia lua, meia lua para frente, ó. O que estoura? Faz meia lua e aperta os dois que estoura. Você faz assim, ó. Vai fazer isso, ó. Se você fizer só assim, vai sair esse golpe. Você pode estar fazendo do jeito que eu fiz, mas o que você estoura. Você fez a meia lua para frente, você estoura, você já volta com os dois, ó. Fez assim, que estourou, né? Sim, quando está no trem, assim, pulando, fica pulando doido. Depois o cara vai dar o pulo assim, né? Aí o que você fez, você não estourou, você já volta na magia para trás com os dois socos. Aí vai estar saindo o duplo sem estar mostrando a barra. Sem estar na frente, com as costas. E aí ele está pegando a baixada, assim, ó. Então, é uma boa opção para estar usando também de tacu, né? É um movimento que muita gente pergunta aí, né? Não sabe como está fazendo, mas... Tem uns personagens que é mais difícil de estar fazendo, tem que fazer o movimento para deixar neutro. Acho que, pessoal, eu te falei da magia, tá vendo? Mas se eu der uma dug, o golpe tem magia, ele é bastante para mostrar. Para quem não sabe, você faz o atalho aqui para sair o outro. Algum gul, sem mostrar barro. Se ele quiser para trás, esse é o normal. Toma ali e faz para trás agora que o botão não sai golpe nenhum. Se eu quiser, só para frente, sai golpe. Se você manda dar o surf e quiser para trás, se quiser atacar com o atalho. A gente tem um comando, se você quer fazer uma personagem no comando, com o atalho, ele tem algum golpe, né? Isso sai isso. Aqui você faz, você faz para trás mesmo. Faz para trás, mais histórico, faz um movimento para estar completando. Tanto na frente, no canto, quanto no meio da tela. Acho que do tacuma, acho que é isso. A gente tem que fazer. Como é que faz, né? Quando o cara nas costas, mas de frente você pode estar fazendo também. Realmente, mesmo se sair atrasado, brilhado lá também vai pegar. Você acerta, você acerta, você ver gruinho. Tem mais. Depois de você correr da soquinha, baixar e fazer o especial. Assiste que eu estava mostrando para todos, tá ligado? Talvez, tudo o que eu estou fazendo. É o que é um atalho, fica mais fácil. Pessoal, para não prolongar muito o vídeo, espero que tenham gostado, tentando entrar na guarda do seu adversário. É um personagem já na impasse, mas eu vou passar alguma coisa. O que eu tinha em mente com ele, o que eu sei fazer, eu passei. Só citando novamente, a intenção é sempre estar ajudando aí. Você pode dar varna assim correndo, quem já tem alguma noção também. E aqui a gente até joga mais um pouco avançado, mas às vezes não tem. Tem alguma coisa que o cara deixa de estar fazendo, às vezes assistindo um vídeo aí que vai aproveitando alguma coisa. E está caindo delta. Deixem nos comentários lá se vocês querem um personagem específico. Deixa o like, se inscreva no canal, curte, compartilha, que é nóis. Mais uma assistida para estar enganando, pessoal. Mas às vezes o cara abaixa, é o próximo vídeo. Você tem que ir na intenção de estar pegando ele em pé. Você vai na intenção de estar pegando ele em pé. Você vai na intenção de estar pegando ele em abaixado. Porque às vezes o cara é tão baixo. Você vai bater ou estourou, ele vai ficando pulando, ele vai cair neutro. O que você faz? Opa! O cara pulou na cabeça, o cara defendeu em pé, você deu o soco, estourou. Aí viu seu pulo e ele abaixou. Aí você cai na cabeça de novo. Opa! Tenta pegar no combo. Fazendo tempo certo. Fazendo tempo certo. Porque o cara às vezes é automático, né? Você dá o soco, quebra e vê você pulando. Aliás, você vai cair neutro aqui, ó. Para estar fazendo a sequência. Meio chatinho de fazer, né? Mas é uma maceta para estar enganando aí também. Opa! Esquivou. Agora que eu acertei em hit. Mas o cara abaixa, né? Automático, né? Você tem que estar variando, né? Como sempre eu venho falando, né? Faz sempre que está variando nos macetes. Faz para cair embaixo, faz para cair em cima. É... Ou você pode estar fazendo assim também, né? Que o pessoal cai depois da estourada. Cai, ó. Fazer, ó. Fazer o soul bug e já está fazendo o especial. O pessoal cai também. Já cheguei a utilizar também no contraste aqui, ó. Depois que cai, você já faz direto, né? Dá soco especial. Você vê o que é melhor que você está fazendo. Como vai estar com a barra estourada, começa a dar soco especial. O Takuma não... O vídeo acho que já está até grande, né? O Takuma não tem muita coisa que está passando, né? Ele é um personagem mais básico, né? É... Acho que de macetinho que tinha com o Takuma eu já passei. Agora eu não... 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 Se tinha alguma coisa para... Para estar passando, me fugiu da mente, já. Ah, tá. Aqui, ó. Lembrei. Pula. Zumbi. O pessoal cai bastante. O que eu faço no contra aqui é esse daqui, ó. Aí você está aqui no posicionamento bom, né? O cara pula na sua cabeça. O que você faz? Eu corro aqui, ó. Eu corro para as costas. Viu que o cara pulou? Corro, ó. Cata ele do outro lado aqui, assim, ó. Sempre dá certo, cara. O Takuma corre rápido, né? Aí você viu que o cara pulou? Você corre, ó. Aí você pulou, ó. Opa! Quem está pulando? Esse cara... Esse cara... Esse cara teria abaixado do outro lado, ó. O cara pulou, ó. Ó. Você pode... Você pode estar fazendo do jeito que eu fiz, se tiver base, você pode estar fazendo no pis especial, né? Quando você está no reflexo. Você vai pro cara pulou, ó. Passou, ó. Tem que estar... Tem que dar o chute no tempo certo, né? As vezes quando está no trem assim, pulando, fica pulando assim, é ruim. É bom quando você sabe que o cara vai dar o pulo assim, né? Aí você corre por baixo e já faz aqui, ó. Ó. Opa! Tanto na frente, como nas costas. O ideal é estar pegando a baixada, assim, ó. É uma boa opção para estar usando também de Takuma. Vamos ver o que mais. É... Tá. Eu acho que o pessoal de Takuma, eu acho que finalizou. O escombinho dele é bastante pra mostrar, eu já mostrei, né? Fazendo pulo nas costas, dando um soco. Pode estar correndo e fazendo o especial normal, né? Ou dando o soquinho. É... Lembrando que isso aqui não pega só nas costas, né? Você manda dar o soco, estourar e correr. Se quiser estar correndo e fazendo de frente aqui também, ó. Você pode estar fazendo, normal. Quando pega de frente eu costumo fazer com chutinho, soquinho ou dois soquinho, né? Vamos ver se acerto aqui. Tanto na frente, no canto, quanto no meio da tela. Mais chato de fazer. Da hora igual não pega nas costas, né? Mas de frente você pode estar fazendo também. É chato você correr da soquinho, abaixar e fazer o especial. Assim, ó. No atalho fica mais fácil, né? Você correr o chute no atalho e voltar, fica mais fácil. Pessoal, pra não prolongar muito o vídeo, né? Eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado, né? Takuma não é um personagem mais básico, mas eu vou passar alguma coisinha, né? O que eu tinha em mente com ele, né? O que eu sei fazer, eu passei. Só citando novamente, né? A intenção é sempre estar ajudando aí. Os players que estão começando, né? Quem já tem alguma noção também, né? E a Ken já até joga mais um pouco avançado, mas às vezes não tem... Tem alguma coisa que o cara deixa de estar fazendo, né? Às vezes assistindo o vídeo aí que eu vou aproveitando alguma coisa. É... Deixem nos comentários lá, se vocês querem algum personagem específico. Deixa o like, se inscreva no canal, curte, compartilha, que é nóis. Eu vou ficando por aqui, pessoal. Falou. Até mais. Até o próximo vídeo. Boa tarde pra nós aí. Boa tarde de serviço pra quem vai trabalhar agora que nem eu, né? Às três e meia eu tô saindo. Mas é isso mesmo. Eu vou ficando por aqui, meus amigos. Fui. Tchau, tchau.